Águas Passadas Do Rio, meu sol vazio, não vão acordar. Água das fontes, calai, ô ribeiras, chorai. Que eu não volto a cantar. Rios que vão dar ao mar, deixem meus olhos secar. Água das fontes, calai, ô ribeiras, chorai. Água das fontes, calai, ô ribeiras, chorai. Calai, ô ribeiras, chorai. Água das fontes, calai, ô ribeiras, chorai. Águas do rio correndo, poentes morrendo para as bandas do mar. Água das fontes, calai, ô ribeiras, chorai. Águas do rio correndo, poentes morrendo para as bandas do rio. Águas do rio correndo, porém, é, havai, ô ribeiras, chorai, ô ribeira. Águas do rio correndo, né, é, maravilhoso, né. Águas do rio correndo, né, é, amém. Águas do rio correndo, né, é, amém. Que vai, 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 vai chorar Que não volto a cantar Amém. Cantar.